Obrigado. 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 Rodrigo. Rabinho. Aos 30. Chapter. Quinco minutos. No segundo tempo. Pra festa. Do torcedor. O Atlético. E todo o Brasil. Rabinho. Rabinho. Partiu em posição legal. Vacilou. Vacilou. A defesa do Tupi. Ah. O Rabinho não tem nada a ver com isso. Passou pelo goleiro. Bateu o rasteirinho. Pro Fundo do Gol. Rabinho. Rabinho. O Atlético faz 2 a 0 para cima do Tupi. A gente falou da bola de Pupi. casalho no primeiro tempo, na visão, e bola absurda do Carlos César, que assistência sensacional, jogando o lado, lado esquerdo, tranquilo, aguentou para a perna direita, ele tem um passe brilhante para o Robinho, aí o Robinho na cara de gol, esperou o Gleison sair, pintou, mesmo que faltou o Tupi em alguns lances, jogadores ficaram cara a cara com o Giovani, sobrou para o Robinho, e a qualidade técnica, ele tem, é peculiar, 2x0 para ajudar a matar o jogo, o Pupi crescia na partida, vinha bem, o Atlético tinha perdido seu goleiro, que era um dos destaques, importante esse segundo gol, tão importante quanto o primeiro que abriu o placar, é um segundo gol que encaminha uma vitória para o Atlético, agora o time pode controlar a velocidade do jogo, pode jogar de forma mais lenta, deixar o tempo passar, 2x0 é um placar bem mais seguro, que o placar mínimo que o Atlético tinha. O Atlético vai de novo pelo lado esquerdo, olha aqui o Carlos César, Rafael Carioca, jogando com o Carlos César, abrindo lá pelo lado esquerdo, Júnior Urso, bola sobra com o Lucas Prato, ele abre com o Carlos César, sai o cruzamento, para trás, passo, o Prato chegou, Felipe, Roslobs, que esforou o culto, Júnior Urso chega, 2x0, Atlético, Jair, primeiro, diga, quarto gol do Ropinho, no campeonato primeiro, décimo, fico gol do Atlético, o melhor ataque da competição. E só que o Giovano, eu conversei aqui com o doutor do Tadiano Oliveira, uma pancada, vai lá, Jair. Outra bola para o Ropinho, na cara do gol, Ropinho, para a defesaça do Gleison. E ele paga geral para a galera da defesa do Tupi, hein? O Ropinho saiu de novo na cara do gol, outra vez a posição era legal. Ropinho, ele já dominou e fuzilou de perna direita. O Gleison esticou o braço direito para fazer uma bela defesa. O timeiro é isso, hein? Para tudo do Atlético acontecendo, estou nesse posicionamento da bola mais longa entre os exageros do Tupi. O Atlético vencendo por 2x0, vai chegando a 17 pontos. E nesse fim de oitava rodada, as coisas vão começando a clarear em termos da classificação, né? A gente vai entendendo mais quem é que vai brigar pela primeira posição, quem é que vai brigar por vaga na segunda e final. Olha que jogada. Bola, sabe? O Carlos César ganhou a posição para o clássico? Parece que sim. A atuação é segura, defensivamente. O time não sofreu tanto ali no setor dele, embora em inícios quis, principalmente, tenha conseguido alguma jogada, bola em velocidade, posicionamento que não está perfeito ainda. Mas, infelizmente, pode ser alcançado ao longo da semana, se ele for mantido. Talvez até valha o teste do Lucas Cândido, mas acho que até a intenção do Aguirre de colocá-lo no jogo e não o Lucas, que é a outra opção, realmente demonstra o interesse dele em ter esse jogador adaptado ali ao setor e jogando como fular. Sobre a entrada do Douglas, o Douglas está aberto pelo lado esquerdo, realmente. Ele está com meia ponta pelo lado esquerdo. É um lateral que tem essa veia ofensiva, entra até para que se observe ele como alternativa como jogador de frente. A Lutri tentando chegar, após o Wamsky. Está brigando pela posse da bola lá com o Douglas Santos. O lateral é para a equipe de fora, 40 minutos. 2 a 0 para o Atlético aqui em Porto Fora. A Lutri tem uma vacilada ali, o Camarulho ficou no setor. O Luan ganha jogado, entrega por Lucas Prato, outra vez com o Luan. O Tupi recupera a posse de bola, vem pelo lado esquerdo Michel Delgado botou na frente, Leonardo Silva com ele Luan na sobra, que foi exatamente o Luan, quem conseguiu tirar? Daime, estiver completando a informação sobre o Giovani Uma pancada na região do olho direito, o doutor Otadiano Oliveira Diz que vai passar por exames mais detalhados só em Belo Horizonte Pirão no cruzamento Agora passou por todo mundo Douglas, bom passe Junior Urso, tem o Rabinho lá na frente pedindo bola, é pra ele Rabinho de frente pra marcação, vai pra cima do adversário Ele tentou, fácil, já tá aí, tirou Os Lopes que não domina, Luan fica com ela Douglas Santos, Rabinho já se posiciona aberto pelo lado esquerdo Saiu o Rabinho Saiu o Rabinho O Noruco Parcos Rocha Luan passa, lançamento é pra ele O Luan chegou primeiro que o Pirão Chegou de frente pra jogada mais atrás, Lucas Parco não conseguiu dominar E o Tupi então tenta armar o contra-ataque Empeitamento marcado Michel Douglas vacilou um pouquinho ali no posicionamento Tá bravo lá o Michel Douglas O Tupi sentiu bastante o segundo gol, né, teve aquela pausa pra atendimento ao Giovanni Logo depois do gol do Atlético E teve um bom momento na partida e agora essa dificuldade pra se articular O Tupi o Sars também bate, tava batendo, já tava chegando na reta final do jogo E aí não consegue se articular o time da casa Rabinho, o Cariote entregando mais a praça O Fernando Silva, o Lula Felipe Alves, abertura na direita, a bola com Vinicius Kis Oswald Kis Hiroshi Hiroshi perdeu o gol Kis também O Tupi teve a chance de fazer dois gols Graças ao Giovanni não fez Filipe Alves Kozlovski Tiago lá dentro Ele joga no Osmar Saiu o cruzamento pro Hiroshi A bola passou por ele Virão Vem, escantei Ninguém chutou no Wilson até agora O goleiro ficou frio, né? Ninguém conseguiu chutar no Wilson até agora Ninguém conseguiu chutar no Wilson até agora É, o fã insistiu também com aquela área de movimento O fã insistiu também com aquela área de movimento O fã insistiu no cruzamento A bola tá viva lá dentro Lucas Tato 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 Se o Atlético fizer o segundo, praticamente vai se tirar muito da vitória. A placa é uma de sete minutos. Justo, não é o atendimento. Só atendimento ao Geovane, cinco minutos, mais o resto de paralisações, contribuições, sete minutos, está de volta. Os longos que ela chega aqui no Rabinho, Lucas Prato. Rabinho passa, Prato segura e perde a bola. O Atlético abrindo lá pelo lado direito, a bola no Osmar. Ninguém com ele pelo lado direito. O Atlético toma, Rafael Carioca. O Atlético é dono do jogo neste momento. Vai somando mais três pontos do campeonato. Domingo que vem, onze da manhã, exclusivo pelo o Clube. O clássico entre Atlético e Cruzeiro. E atenção pro horário, hein? Sempre bom reforçar. Onze da manhã. Olha o lançamento aqui pro Júnior Russo. A defesa vacilou de novo. O Lucas Prato tá lá dentro da área. O cruzamento é pra ele. Lucas Prato dominou. Jogo de novo no Júnior Russo. O cruzamento era pro Rabinho. A bola chega ainda pra ele. Rabinho. Encarou a marcação. Limpou o Rabinho. Bateu firme. Gleison pegou. Olha de novo como foi a jogada do Atlético. Lucas Prato dominou. Veja que ele entrega com o Júnior Russo. O Rabinho pega só dali do Osmar. Chamou o Osmar pra dançar. E aí ficou direto dos braços do Júnior Russo. Bem colocado. Fala de qualidade técnica, ofensiva, que o Júnior Russo dá. Essa chegada da defesa do ataque, da qualidade de passe, pra mim, é maior que o Juliano Domizete. Por isso, eu acho que ele vai ser titulado esse time em torno da cabeça do Agri. Jair, diga. Última mexida no Turquim, Sairoshi, número 11. E entra Ramon, número 17. Douglas Santos, Campo Branco, no descanteio. O Júnior Russo. Felipe, pegando com o Jataino. Passa no meio com o Zonowski. Felipe, Pirão com ela. Olha o Pirão. Quando eu for cima. Veja só como foi o chute ali do Pirão. E a partir do próximo fim de semana, cada time vai ter mais três rodadas. Cada time vai ter mais três partidas pra disputar no campeonato primeiro. E pra todo mundo, essas rodadas na reta final vão ser muito importantes. Para Atlético e Cruzeiro, valendo a liderança do campeonato primeiro. Uma disputa direta entre os dois. Por isso também o Clássico do Próximo vai ser fundamental. Se o Atlético vence, pula pra liderança. E passando... E passando... E passando... E passando... Um tapinho que ele dá, ele tira o goleiro. E aí era só empurrar pro gol. Agora ele fez uma pressão ali com intensidade. Chegando a 49 minutos já desse segundo tempo. Eu não sei o que parece pronto pra assumir a posição titular. E acho que o Guadiria cada vez mais tá convicto disso. Hoje o fato do Leandro Donizete ter ficado no banco com o time titular em campo. Flourosso e Carioca no meio campo. Ao Senado. Rios mais atrás. Felipe. É, o passe. Imagina só como vai ser essa reta final do campeonato do meio, hein? No próximo domingo o Cruzeiro pode abrir seis pontos de vantagem em relação ao Atlético. Ou pode ver o Atlético tomar a liderança. Jogo lá, Santos ganha a jogada. Abre na direita, Marcos Rocha. Olha o cruzamento. Luan chega dividindo. Canha, Marcos Rocha. Outra vez com Luan. A posição é legal. Jogou no Robinho. Gol do Atlético. Mais um, mais um, mais um de Robinho. Recebeu um presentaço do Luan para a festa do torcedor do Atlético em todo o Brasil. O Luan viu o Robinho e falou. Toma, Robinho. Toma, Robinho. O Atlético faz três a zero para cima do Tupi. Tranquilo. Com o Tupi entregue no jogo, o Atlético até fez uma marcaçãozinha um pouco mais avançada. Buscar esse terceiro gol é importante na briga pelo salvo, que eu estava até se referindo. Clássico com a vitória do Atlético. O time avança. Eu vou aqui atirando do campeonato, pelas minhas contas. Chegando a cinco gols, o pessoal do Tupi reclamou bastante de impedimento nesse lance. Impressão de meia de uma linha do Luan. Momento do passe. E aí o Luan toca para o Robinho, que está atrás da linha da bola, o gol é limpo. Pelo menos a primeira impressão que a gente teve olhando o reflê algumas vezes. Mas uma vitória justa, né? De um Atlético que conseguiu fazer o seu gol muito cedo. O Tupi até batalhou por um empate, mas se desconcentrou defensivamente demais. O Atlético foi letal. Fez o segundo e agora o terceiro para matar os outros. Jaime, diga. E o preparador físico do Tupi, René Carlos, foi expulso do banco de reserva por reclamação. E o jogo acabou. Três para o Atlético, zero para o Tupi. Tom Robinho, um dos destaques do jogo com dois gols. O Atlético vai a dezessete pontos. O Cruzeiro com vinte. Domingo que vem tem Clássico no Independência. Um jogo que promete ser sensacional. E vai ser exclusivo no primeiro futebol clube a partir de onze horas da manhã. E essa reta final, hein? Essas três rodadas finais também vão ser sensacionais. Com as brigas por vaga nas semifinais. Contra o rebaixamento. O primeiro gol do Galo aqui foi de Lucas Preto. Uma assistência espetacular do Cazares. Lucas Prato, o argentino. Depois do lançamento foi do Carlos César. O Robinho em posição legal. Passa pelo goleiro. Que tranquilidade. O Robinho. Que bolão do Carlos César, hein? Acho que ele vai ser titular no dia domingo que vem. E o Robinho finalizando o profundo do gol. E o Robinho fez mais um. E vou te contar, né? Um passe desse aí do Luan. Ficou moleza para o Robinho. Um dos destaques do jogo, Diego. Daqui comigo. Agora timeiro no campeonato. Vem com cinco gols. Robinho, dois gols. Boa movimentação. Está chegando próximo ao 100% da sua condição ideal do jogo. É, graças a Deus. Pouco a pouco estou tomando a minha condição física, né? O ritmo de jogo é o mais importante. Acho que entrei no segundo tempo. Procurei fazer aquilo que o professor ali pediu. Movimentar bastante. Mesmo sabendo que no meio não é a minha posição. Mas como eu não estou tão bem fisicamente para ficar dos lados do campo. Acho que foi um bom time. Eu estou de parabéns. Porque jogou para cima. Respeitou o adversário. E merecidamente a gente ganhou. Era a atuação que você precisava para entrar ainda mais motivado, mais confiante para o jogo de domingo contra o Cruzeiro? É, no clássico a motivação já vem por si só, né? Grande jogo. Todo jogador gosta de jogar esses grandes jogos. Agora é treinar bastante semana. Claro que dá mais confiança. Mas a gente espera que no próximo jogo a gente continue jogando dessa mesma forma. E que a gente possa alcançar os resultados. Caiu o Robinho. O nome do jogo com dois gols, Jaime. E o detalhe. Não foi um jogo fácil para o Atlético. Quem vê o resultado de 3x0 e não assistiu a partida, vai pensar. Foi moleza, né? Joga contra o Tupi e fez 3x0. Não foi, não. O Giovani fez duas defesas importantíssimas. Foi um jogador importantíssimo para o Atlético. Saiu de campo machucado. E o Atlético depois construiu 3x0. Foi complicado para o Galo aqui em Juiz de Fora. Diego. O Gleison, goleiro do Tupi, vai falar com a gente. Que, Gleison, o Tupi teve boas chances de fazer gols. Mas acabou pecando nas finalizações. É um resultado que agora torna a situação ainda mais preocupante nessa reta final, né? Realmente. A gente estava com um jogo difícil. Na minha opinião, jogamos de igual para igual. Tivemos chances boas ali, né? Como até que o Giovani, como ele chute fora da árvore do meu tempo. Tivemos chances boas ali, né?